Mas vamos agora ao vivo até o cidadeverde.com porque a Graciane Souza Souza, eita que o negócio hoje tá danado A Graciane Souza está lá posicionada e vai trazer informações sobre a Universidade Estadual do Piauí Oi Gracie, bom dia Oi Nádia, bom dia, bom dia a todos A Universidade Estadual do Piauí, a UESP, vai retomar as aulas para cerca de 300 alunos do período especial de 104 cursos de graduação Só para explicar melhor, os alunos do período especial são aqueles que deixaram alguma disciplina no meio do caminho e precisam cursá-la para concluir a graduação Para esses alunos, as aulas devem ser retomadas no dia 21 de outubro e de forma remota E para garantir que esses alunos tenham acesso às aulas a UESP lançou uma edital para o empréstimo de tablets Serão mil equipamentos disponibilizados aos alunos que devem seguir uma série de requisitos como a gente vai ver a partir de agora por meio de uma cartela Ser aluno de curso presencial de graduação estar regularmente matriculado declarar não possuir acesso ou baixa qualidade de internet ter renda per capita mensal de meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e declarar não possuir equipamentos compatíveis Então, se você é aluno e se enquadra nesses requisitos pode enviar o e-mail para o seguinte endereço auxilioinclusãodigital.prex.esp.br A documentação necessária você encontra direitinho no cidadeverde.com As inscrições seguem de 1º de outubro ao dia 11 de outubro E já em relação aos alunos do período regular a gente falou que os alunos do período especial retornam agora dia 21 devem retornar dia 21 Já os alunos do período regular ainda não tem data E isso só deve acontecer realmente em 2021 Nádia